Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Fala, fala meus amigos aí Minhas amigas, queridas Do canal RSO Antenas Se vocês estão chegando agora em nosso canal E ainda não é inscrito Inscreva-se, deixe o seu like Deixe o seu comentário E não esqueça de ativar o sininho das notificações E compartilhe o nosso vídeo pessoal Pois é muito importante Para o crescimento do nosso canal Pessoal, hoje eu venho aqui Para apresentar para vocês A nova linha de LNBs da Vivências Acompanhe aí pessoal o vídeo aí Com a apresentação dos novos LNBs da Vivências Segue a seguir o vídeo aí pessoal Aí pessoal, apresentando para vocês aí A nova linha de LNB da Vivências A linha vermelha aí de LNB vermelho Esse aqui é o LNB mono Da Nova Parabólico Digital Com alto ganho, baixo ruído Esse LNB aqui eu já usei vários Realmente tem um ótimo ganho Um baixo ruído mesmo LNB top de linha aqui Esse eu já usei bastante Já fiz a sua instalação nele Mas tem mais modelos também pessoal A linha completa aí Dos LNBs Vamos ver Tem o duplo LNB duplo também aí Tá Isso ainda não testei Mas Se o mono é bom O duplo é melhor ainda né Mas tem o LNB duplo também aí No mercado já Tá Tudo da linha Vivências aí LNB 4 Se você precisa de 4 pontos aí Tá Esse é o quadro Quádropo né O quadro Universal também De alto ganho e baixo ruído aí também Tem no mercado para venda aí também Pessoal Se vocês precisam Necessitam Tem também E aí Se você quer 8 saídas Precisa de 8 saídas também Tem O LNB Óctubo De 8 saídas aí De alto ganho E de baixo ruído aí pessoal Então Esta aí são a linha de LNBs Tá A linha dos novos LNBs Da Vivências Já disponível A venda aí No seu representante Mais próximo aí Tá Vários locais aí Você vai encontrar Tá Vários distribuidoras Perto de vocês aí Esses Ótimos LNBs Eu falo ótimo Porque eu já testei Já usei muito Desse vermelho aqui Esses outros ainda Não usei ainda né Não fiz instalação De 2 pontos De 4 Nem de 8 Mas vou estar usando E vou relatar Mais pra frente Mas se esse funcionou Beleza 100% Não me deu trabalho Já Utilizei mais de 20 Desse Nenhum deu problema Nenhum defeito Tá Se tivesse dado Eu ia falar também Mas não deu Então No momento Até no momento Desse vídeo É um LNB Que eu não posso relatar Nenhum defeito Pois Não apresentou nada Comigo Pessoal Vocês podem perguntar E aí Renato Mas e o LNB Multiusuário Tá Ou LNB Cast Tá O LNB Multiponto Que são a mesma coisa Né Da Vivência Não vai sair não Quando vai sair Como que está Realmente o LNB Cast O LNB Multiusuário Tá Multiponto Da Vivência Já era pra ter saído Tá Mas houve um pequeno Contratempo aí Que acabou Atrasando Tá Mas eu conversei Com meu amigo Marco Antenas Lá Do canal Marco Antenas E Diversidades Tá Ele está Fez o teste Foi realizado o teste Lá na casa dele Desse LNB Multiponto Né O LNB Foi aprovado Mas Tá Foi aprovado O LNB lá Com ele Tudo Mas ele precisou De um Precisou De um reajuste Né Aí como Foi precisado De um reajuste Ele foi Enviado Para a China Novamente Para fazer Esse reajuste Tá E tem um pedido De dois mil Foi feito Um pedido De dois mil LNB Que é LNB Multiusuário Multiponto Foi feito Esse pedido E Tá Para chegar Na segunda Quinzena Agora de Março Tá Mais tardar Em abril Esse LNB O LNB Já vai estar No mercado A disposição De vocês Aí Instalador Tá O LNB Multiponto Da Vivences Pessoal Pessoal E esta Aí foi A apresentação Da linha De LNB Da Vivences TVSAT E vamos Em frente Aí pessoal E até O próximo Vídeo Aí Saindo Qualquer Novidade Vocês Sempre Estarão Informado Aqui No canal RSO Antenas Vamos Em frente Fui Pessoal